Descrição técnica do código de problema OBDII, circuito B de entrada multifuncional de controle de cruzeiro O que isso significa? Este é um código de problema de diagnóstico, DTC, genérico do trem de força e geralmente se aplica a veículos OBDII. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Mazda, Alfa Romeo, Ford, Land Rover, Jeep, Dodge, Chrysler, Chevy, Nissan, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e trem de força configuração. O controle de cruzeiro foi desenvolvido com o nosso conforto em mente. Seu único objetivo é manter a velocidade do veículo definida pelo operador manualmente, através dos botões do volante, do interruptor multifuncional. Por exemplo, luzes de sinalização, cruzeiro, limpadores, etc. montados na coluna da direção, etc. Enquanto isso, o operador não tem mais para controlar o pedal do acelerador e, se o veículo estiver equipado com uma transmissão automática, a T também poderá controlar e ajustar os pontos de mudança de acordo com as demandas das condições de condução em tempo real. De um modo geral, esse código me faria acreditar que estamos falando do interruptor multifuncional na sua coluna de direção. Dito isto, as possibilidades de localização variam significativamente entre os fabricantes, portanto, pesquise de acordo. O botão de controle de cruzeiro seria um bom lugar para começar a restringir locais. Este código refere-se a um circuito de entrada específico dentro do sistema de controle de cruzeiro. Para determinar em qual fio, circuito focar, consulte o manual de serviço. As letras nos códigos podem e serão sua melhor referência. Na medida em que identificam qual fio, circuito você está tentando diagnosticar, testar. Quando há uma falha no circuito de entrada multifuncional B do controle de cruzeiro, o módulo de controle do motor SM ilumina proativamente o conjunto de instrumentos com P0589 e códigos relacionados P0589, P0590, P0591, P0592 e P0593. No que diz respeito a letra B, pode ser para distinguir um conector, fio, grupo de circuitos, etc. Dito isto, as especificações do fabricante são o melhor recurso que você pode ter para isso. O código P0589 será ativado pelo SM quando uma falha geral for detectada pelo SM no S. Circuito S de entrada da chave multifuncional B do controle de cruzeiro, uma haste de controle de cruzeiro. Qual é a gravidade deste DTC? Gravidade baixa para quase qualquer falha no controle de cruzeiro, que disse haver muitas exceções, na maioria das vezes. Porém, essa falha não deve causar grandes preocupações. Dito isto, quando se trata de problemas elétricos, eles geralmente pioram com o tempo. Na maioria das vezes, essa falha será moderadamente acessível para corrigir. Obviamente, isso é altamente subjetivo, portanto, procure os melhores preços e obtenha várias cotações, estratégias de diagnóstico. Quem sabe, apenas as ordens de serviço podem ajudá-lo a identificar com o que você está trabalhando. Sempre fique por dentro da manutenção geral do veículo. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P0589 podem incluir Velocidades anormais do veículo com o cruz control ativo Controle de cruzeiro inoperante Luz do controle de cruzeiro iluminada Independentemente da posição do interruptor Não é possível definir o controle de cruzeiro na velocidade desejada Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código P0589 podem incluir Chave multifuncional Controle de cruzeiro com defeito, por exemplo Presa, quebrada, ausente, etc. Problema de torção, por exemplo Atrito nas colunas da direção Peças do painel Intrusão de água Corrosão, etc. Mal funcionamento do conector, por exemplo Pinos corroídos Abas plásticas quebradas Corpo do conector inchado, etc. Fluidos Sujeira Sujeira no botão Interruptor do controle de cruzeiro Causando operação mecânica anormal Problema no SM Por exemplo Intrusão de água no corpo do computador Curto interno Superaquecimento interno, etc. Algumas etapas da solução de problemas do P0589 Etapa básica Número 1 Quando o interruptor multifuncional Cruz control do seu veículo estiver localizado Inspecione-o visualmente quanto a qualquer tipo de contaminação É muito fácil para os botões, interruptores de plástico ficarem sujos, oleosos, pegajosos, causando mau funcionamento e, ou operação anormal Certifique-se de que a operação mecânica do comutador seja contínua e suave Qualquer problema aqui deve ser resolvido imediatamente Se a sua ferramenta de varredura, leitor OBD específica tiver os recursos, fique à vontade para observar a operação eletrônica do comutador através do data STRAM O nome do modo aqui varia entre os leitores, mas a parte importante é encontrar um modo para observar os dados em tempo real Dica Evite pulverizar qualquer solução de limpeza Diretamente no botão Umedeça levemente um pano limpo com água, sabão e água, limpador de traços, etc. E remova cuidadosamente os detritos das fendas do interruptor Uma pistola de ar neumática ajudará na remoção de detritos sem piorar a situação Etapa básica Número 2 Para acessar os conectores e chicotes envolvidos no circuito de entrada do controle de cruzeiro Chave multifuncional Pode ser necessário remover alguns protetores de plástico do painel Seja delicado sempre que trabalhar com plástico A temperatura ambiente confortável ajuda sempre com a facilidade da desmontagem Montagem do painel de instrumentos Plástico interior Se você puder acessar facilmente o conector Poderá aplicar etapas específicas de solução de problemas fornecidas pelo manual de serviço Provavelmente, o teste do interruptor envolverá a gravação de valores elétricos usando um multímetro Isso pode incluir a operação do comutador durante a gravação e, ou teste estático Consulte o manual de serviço específico da marca e modelo para obter o fluxograma de diagnóstico Etapa básica Número 3 Um problema no SM é, na maioria das vezes, o último recurso no diagnóstico Dado que pode ser um dos reparos eletrônicos mais caros que você pode fazer no seu veículo Deixe isso para os profissionais Dado que pode ser um dos reparos eletrônicos mais caros que você pode fazer no seu veículo A CIDADE NO BRASIL